Música Dando sequência ao nosso vídeo, nós vamos finalizar a montagem do braço da armadura. Então agora nós vamos estar montando o antebraço. Mas antes eu queria deixar aqui um detalhe para vocês, só para reforçar aqui no vídeo. Que falta uma perna, falta pedaço aqui do abdômen, das costas, né? Falta um ombro. E aí é o seguinte, é simplesmente, vocês vão estar fazendo o seguinte. Vocês vão estar vindo aqui, ó. Em older, vão estar vindo aqui, ó. E ele, automaticamente, vocês vão notar aí na tela que ele inverte o lado dos moldes. Fazendo um teste aqui para vocês, tá? Eu vou pegar aqui. Vou inverter, né? Porque o que falta é o braço direito. Vou clicar aqui e vou salvar. Salvar com um nome qualquer. Vou voltar aqui aonde eu importei toda a armadura para mostrar para vocês. Para vocês verem, né? Essa mudança. Então eu vou vir aqui, ó. E aí vocês vão notar que a armadura vai se completar, tá vendo? Então é muito simples. Então, quando vocês quiserem, ah, eu montei o braço direito, cadê o braço esquerdo? Então é simples. É só vocês pegarem, né? Vocês vão estar vendo aqui, ó. Colocando assim de frente para vocês. Que a armadura que está completa é o lado esquerdo, né? Para fazer o lado direito é simplesmente isso. Você abre os arquivos e pede para fazer essa inversão. Dando sequência, então, galerinha, nós vamos estar montando essa peça, tá? Que é o antebraço da armadura do Iron. Nós vamos começar aqui por essas duas peças, tá? Vai ser o seguinte. Internamente, nessa linha aqui, nós vamos estar tirando um pouco o excesso, tá vendo? Então, aí a gente tira o excesso. Passa a cola. E aí a gente vai dobrar. Mesma coisa desse lado. Aqui, nós vamos fazer o seguinte. Aqui a gente vai estar cortando. Aqui. E aqui. Vamos passar a cola na pontinha. E vamos colar desse jeito, ó. Aqui. E aqui. Dessa forma, tá vendo? Aqui, nas laterais, a gente vai fazer aquele esquema de tirar o excesso. Então, bem na quina, a gente corta. A gente corta aqui. Mesma coisa desse lado. Aí é onde a gente vai estar colando desse jeito. Então, a gente vem aqui. E aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fica assim Está vendo? A gente vai bolar a peça Para que as linhas Se encaixem perfeitamente Fica desse jeito Então, esse pedaço É onde vai se encaixar Para dar o movimento Aqui nós vamos fazer a mesma coisa Nós vamos pegar aqui Vamos cortar Um pedaço Passar a cola na lateral E vamos colar Assim Está vendo? Desse jeito E aí é onde Depois nós vamos fazer o encaixe Dessa peça Aí é simples A gente passa a cola aqui E vamos encaixar Agora nós vamos estar pegando essas duas peças Vamos estar abrindo aqui E vamos iniciar a colagem Então nós vamos começar a colagem Aqui Essa peça tem que ter bastante cuidado Vocês podem estar colando ela assim Virada para cima E vamos começar A passar a cola E vamos começar a colagem E vamos começar a colagem Aqui a gente faz o mesmo processo E vamos lá Ok Vamos lá. Com esse pedaço a gente vai colar ele aqui em cima. Vamos lá. Essa peça nós vamos passar cola aqui. Ela vai encaixar aqui embaixo. Agora vai ser essa peça aqui. Ela vai encaixar aqui e aqui. Vamos lá. 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 um intervalo agora a gente vai estar montando esse aqui que é a parte do ombro a gente vai fazer a mesma coisa eu vou pegar aqui e vou cortar para poder encaixar certinho isso fica essa dica para todos os projetos que vocês forem fazer todos os objetos que tiverem assim quinas que nem é o caso assim que é esse caso aqui os capacetes vocês sempre vão estar tirando esse excesso para encaixar certinho para não acontecer de encaixar assim ficar um trabalho grosseiro então fica essa dica aí para vocês agora nós vamos pegar essa peça e vamos fechá-la no caso eu queria mostrar uma série para vocês que essa peça é feita desse jeito no molde anterior que é desse molde aqui eu recortei só esse pedaço e na hora de transcrever o molde eu apliquei ele aqui porque como isso aqui é um ponto de articulação nós vamos encaixar dessa forma então fica mais fácil ao invés de colar para o braço ficar articulado eu já fiz uma segunda peça então vai estar encaixando desse jeito aqui aí depois eu vou mostrar para vocês como eu vou estar prendendo e vocês podem deixar essa parte aqui solta para vocês poderem fazer o ajuste certinho com o braço está vendo? para ficar o encaixe certinho então vocês podem deixar essa parte solta depois que você achar a posição certinha correta de encaixe basta só dar um pinguinho de cola e estar fixando ela certinho corretamente depois de montada as três partes ficam dessa forma essa aqui é a parte do cotovelo então a gente vai estar anexando essa parte aqui dessa forma então a gente vai dar um pingo de cola aqui e vamos afixá-la nessa posição nós vamos afixá-la aqui nessa posição aí nós vamos dar um pinguinho de cola aqui na ponta colá-la aqui colá-la aqui e mais um pinguinho de cola aqui e vamos colocá-la aqui vai ficar desse jeito a peça vou mostrar aqui para vocês como fica a montagem aqui por dentro eu preguei um pedacinho de papelão só até poder chegar na parte do acabamento tá então aqui fica o ombro o bíceps e no caso aqui o antebraço é muito simples então aqui na articulação eu vou pegar essa parte e vou estar encaixando assim tá e aí vai ficar dessa forma aqui depois a gente vai estar acrescentando um parafuso tá pra dar articulação pra ficar móvel mas aqui já tá dando pra ter uma ideia né de junção aqui embaixo tá o cotovelo tá vendo cotovelo da armadura e fica dessa forma o nosso braço da marca 7 do homem de ferro 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 Legenda Adriana Zanotto